Oi gente, estou de volta. Bom meus amores, como estão vocês aí? Eu espero que estejam todos bem. Bom, gente, eu estou aqui na minha humilde cozinha outra vez e vim ensinar para vocês como se faz um leite condensado caseiro, tá? E esse leite condensado, gente, só leva três ingredientes e não vai no fogo, tá gente? Nós vamos fazer ele só com o liquidificador. Então bora conferir essa receita. Bom, meus amores, e nós precisamos de um liquidificador e nós precisamos também de uma xícara de açúcar, uma xícara de leite em pó, tá gente? Ou leite em ninho e meia xícara de água, tá gente? Água fervente, tá? Ela tem que estar bem quente. Então vamos colocar primeiramente no liquidificador a água. Vamos colocar o açúcar. E vamos colocar, por último, o leite em pó. E agora, gente, nós vamos bater, tá? Bom, meus amores, eu já bati aqui, tá? Até ele ficar grossinho, tá? Ó, ele ficou assim. Tá, meus amores? Eu vou colocar aqui numa vasilhinha e mostro pra vocês. Ó como ele fica, gente. Fica bem grossinho, tá? Uma delícia, meus amores. E a gente economiza muito. O leite condensado aqui onde eu moro tá R$4,50, gente. Então, é muito bom. Ó, como ele ficou, tá gente? Vou pegar uma colher aqui pra vocês verem como que a consistência dele fica. Ó. Ó. Uma delícia, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo. Deixa o like de vocês. Se inscreva no canal se não for inscrito, tá, gente? Compartilhe. Adiciona os seus favoritos, meus amores. E um super beijo. E fiquem todos com Deus.